O Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, submeteu este fim de semana a candidatura de Lutero Simango, presidente do partido eleito recentemente, candidato às presidenciais de 9 de outubro próximo. Após a entrega de toda a documentação exigida pelo Conselho Constitucional, Simango disse à imprensa que a sua candidatura não é individual, mas sim coletiva, e que representa esperança, o futuro de Moçambique e de mudanças. Como dissemos no mês passado, de que não é uma candidatura pessoal, não é individual, é uma candidatura coletiva, é uma candidatura de vontades moçambicanas para que em Moçambique haja mudanças. E assim assumimos, e aqui estamos a dizer, estamos prontos e preparados para os desafios. E de acordo com a lei, vamos guardar pela decisão final do Conselho Constitucional e acreditamos que vai ser possível, porque a nossa candidatura representa o verdadeiro povo moçambicano que almeja as mudanças em Moçambique. Nos três movimentos políticos com assento na Assembleia da República, o MDM é o segundo partido a submeter a candidatura do seu candidato às presidenciais depois do Partido Renan.